Olá minha gente, passando por aqui para conversar com vocês da posição da Prefeitura de Cuiabá com relação à decretação do lockdown em Cuiabá e Várzea Grande pela Justiça Estadual a pedido do nosso Ministério Público Estadual. Como prefeito da capital, tenho a obrigação de me posicionar e sempre pensando na saúde, na vida e na defesa da população cuiabana declarar a nossa decisão. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um pouco do trabalho extremamente técnico com base no perfil sanitário, epidemiológico, médicos, do nosso Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 que, diuturnamente, nos últimos quase quatro meses, não faz outra coisa a não ser buscar respaldar o prefeito e a cidade com as medidas necessárias para proteger a saúde e a vida das pessoas. Nesse comitê acompanhamos diariamente a evolução, acompanhamos e monitoramos diariamente a evolução da Covid-19 em Cuiabá e as curvas de crescimento do vírus em Várzea Grande, Mato Grosso, no Brasil e nos países selecionados. No próximo gráfico, os casos confirmados ao longo do tempo, com data de ontem, vocês podem ver aqui. Mato Grosso, 14.270 casos. Cuiabá, 2.730. Várzea Grande, 821. Verde é Brasil. Azul, Mato Grosso. Amarelo, Cuiabá. Roxo, Várzea Grande. Vocês podem ver aqui em Mato Grosso, uma leve inclinação para cima, que pelos nossos estudos é a chamada interiorização do vírus. O vírus ganhando velocidade no interior, principalmente em virtude da falta de rede de estrutura de saúde e pela falta de leitos de UTIs não disponibilizados no interior do estado. Então, o vírus, vocês podem ver uma leve inclinação para cima, mostrando uma inclinação mais acentuada, volta, do vírus no interior do estado de Mato Grosso. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande, uma leve inclinação para baixo, mostrando já uma tendência de certa estabilidade da Covid-19 na região metropolitana. No próximo gráfico, nós temos o número de casos ativos ao longo do tempo. Número de casos ativos, nós não consideramos os óbitos e nem os casos recuperados. Então, esses são chamados casos ativos. 6.335, Mato Grosso, com inclinação para cima. 2.092, Cuiabá, mostrando uma certa estabilidade, tendência de estabilidade. 587, Várzea Grande, também mostrando uma certa tendência de estabilidade. No gráfico seguinte, nós já demonstramos a acentuada inclinação para cima do avanço da Covid-19 no estado de Mato Grosso. Podem ter certeza, claro que a Baixada Cuiabá, na região metropolitana, também está aqui computada, mas a maior incidência que está elevando, está acentuando a curva para cima no nosso estado é a interiorização do vírus em todo o estado de Mato Grosso, em virtude da falta de leitos de UTIs, principalmente em todas as regiões do interior do estado de Mato Grosso. Aqui, a curva amarela de Cuiabá e a curva roxa de Várzea Grande mostra já uma tendência de estabilidade bem abaixo da curva acentuada do estado e uma tendência de certa estabilidade, principalmente depois que as duas maiores cidades do estado, na região metropolitana, começam a conversar o prefeito Emanuel Pinheiro com a grande prefeita Lúcia Mar Campos e começam a tomar medidas em conjunto. Isso já começa a delinear um resultado projetado favorável. Então, e aí se pudéssemos, aqui já analisamos com uma atualização até ontem, com os casos confirmados em Cuiabá de 2,730 e os casos ativos em Cuiabá de 2,092, fizemos aí um levantamento da taxa de crescimento do vírus nos últimos sete dias e nos últimos 14 dias, como devemos avaliar o comportamento do vírus. Nos últimos sete dias, o vírus cresceu diariamente em Mato Grosso a 7%, em Cuiabá a 5,7% e em Várzea Grande a 5,7%. Nos últimos 14 dias, o vírus cresceu diariamente em Mato Grosso a 6,5%, em Cuiabá a 5,6% e em Várzea Grande a 5,7%. Confirmando a tendência acentuada e uma leve tendência acentuada para cima do vírus no Estado e uma tendência acentuada de queda de estabilidade e queda gradativa do vírus na região metropolitana, aqui na nossa capital e no nosso município vizinho de Várzea Grande. No gráfico seguinte, nós fazemos algumas, na exposição seguinte, nós fazemos algumas considerações, certo? Cuiabá, é natural que o interior do Estado, sem UTIs para a Covid-19 e sem estrutura da rede de saúde, ele venha para Cuiabá. Isso é natural. O interior do Estado, Cuiabá, carrega a saúde do Estado nas costas. Já é assim que os casos não-Covid. Hoje, a Prefeitura de Cuiabá manteve e mantém até hoje 90 leitos não-Covid na estrutura da saúde pública da capital mantidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, porque a população também adoece, sofre acidentes, tem AVC, tem infarto. São casos não-Covid que também têm que ser atendidos. Então, além dos 90 leitos de UTIs não-Covid, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, apesar de toda a campanha fake news, a campanha mentirosa, agressiva, gratuita, para tentar atingir o prefeito, contra fatos não há argumentos. A Prefeitura abriu mais 95 leitos de UTIs exclusivo para a Covid aqui em Cuiabá. 55 leitos de UTIs no antigo pronto-socorro de Cuiabá, hospital referência à Covid-19, e 40 leitos de UTIs exclusivo para o Covid-19 no Hospital São Benedito. Desses 95 leitos de UTIs, repito, exclusivos para a Covid-19 que a Prefeitura abriu em Cuiabá, investimento da Prefeitura da capital com recursos do governo federal para a Covid-19, 60% desses leitos são ocupados por moradores do interior do estado, e 40% em média ocupados por moradores de Cuiabá. Ora, se 60% desses leitos, em média, são ocupados por moradores do interior do estado, qual o sentido de impor um lockdown em Cuiabá, e não nas cidades do interior do estado, que ainda não possuem estrutura de saúde? Então, quem faz o dever de casa, quem está procurando trabalhar dentro do que determina, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, e as medidas técnicas, sanitárias, epidemiológicas, então vai punir Cuiabá e vai deixar o interior aberto? Qual a lógica disso? Não faz qualquer sentido. Se Cuiabá e Vazegrande possuem crescimento similar, como foi verificado, caso atue de forma coordenada, como já acordamos, eu e a Prefeita Nucimar, faria sentido impor uma barreira sanitária isolando as duas cidades? Isso não iria causar um transtorno muito maior? Qual seria o benefício de uma barreira como essa? O lockdown fecha tudo. Se fecha tudo, não vai ter circulação, nem de carro, nem de pessoas. Para que a barreira sanitária? Principalmente se as duas cidades hoje estão convergindo e tomando decisões em conjunto. Inclusive, as barreiras sanitárias já discutimos no comitê, e não é aconselhável, do ponto de vista epidemiológico e sanitário, certo fazer, no momento, no atual estágio do combate à Covid-19 em Cuiabá, as barreiras sanitárias, segundo o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19. As medidas restritivas propostas pela classificação de risco, através de decreto do governo do Estado, que foi lançadas recentemente, são baseadas em um documento do Ministério da Saúde da primeira quinzena de abril. Naquele momento, as cidades, as empresas, a população em geral, não possuíam conhecimento e estrutura baseada em medidas de distanciamento social, de biossegurança. Ninguém higienizava o ambiente, ninguém usava álcool gel o tempo inteiro, ninguém lavava as mãos frequentemente, por qualquer motivo, ninguém usava máscaras, era um outro conceito, era uma outra forma de enxergar a Covid-19 e o combate à Covid-19. Nós tínhamos uma Cuiabá no começo da pandemia e temos hoje uma outra Cuiabá no que diz respeito à percepção de Covid-19 completamente diferente no final de junho. Então, dois meses depois, com toda a preparação desses estabelecimentos, essas medidas do Decreto Estadual precisam ser avaliadas e adaptadas à realidade atual. O decreto não levou em conta a evolução preparatória das cidades e da população em geral. As estratégias adotadas pela Prefeitura de Cuiabá e Vazia Grande em conjunto podem obter resultados positivos no enfrentamento da Covid-19. É necessário um tempo para avaliar, não muito tempo, mas um tempo. Gente, estamos diante de uma pandemia, é um inimigo oculto, incerto, ainda não tem cura, não existe ainda vacina para ele. Então, as autoridades do mundo inteiro debatem as melhores medidas, as medidas mais eficientes para combater o vírus e proteger a saúde e a vida da sua gente, a saúde e a vida das pessoas. Então, é necessário pensar, respeitar o trabalho técnico-científico dos profissionais da saúde pública de qualquer unidade federativa. Aqui em Cuiabá, o nosso Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 tem grandes técnicos, grandes técnicos da saúde pública, do planejamento, grandes técnicos da área epidemiológica, grandes técnicos da área sanitária, grandes profissionais de saúde, médicos, enfim, todos imbuídos tecnicamente, respaldados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, nas medidas mais assertivas para combater o vírus em Cuiabá e proteger a saúde e a vida da nossa gente. E eu tentei, tentei mostrar isso na reunião de conciliação do Fórum de Vazia Grande na última sexta-feira com o doutor Lindote e com o Ministério Público. Implorei ao doutor Lindote, grande juiz de direito, que antes de tomar a decisão, ouvisse o nosso comitê técnico, ouvisse os nossos técnicos, ouvisse o comitê, porque um grande trabalho técnico é feito antes de qualquer tomada de decisão. Não existe achismo, não existe chute, é tudo feito diariamente através de monitoramentos, de acompanhamentos, de indicadores, de dados, de cruzamentos, de informações, de medidas. Então era necessário para a decisão esse suporte técnico que nos ouvisse. Pediu mesmo para o doutor Alexandre Guedes que não retirasse a ação, mas que nos ouvisse. Ouvisse os técnicos de Cuiabá, os técnicos de Vazia Grande. Não logrei êxito. Até porque o que me angustia é o que está em jogo, é a saúde e a vida das pessoas. Sei o que move o promotor e o juiz, é o bem-estar comum coletivo, mas eles precisam de um conhecimento técnico que só os municípios têm sanitários, epidemiológicos, em saúde pública, para poder orientá-los a uma tomada de decisão dessa envergadura e não jogar por terra todo um trabalho desenvolvido dia após dia pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, infelizmente, não nos deram tempo para sequer avaliar os primeiros sete dias do toque de recolher, que têm dado bons resultados, já tomamos até outras medidas e veio a decisão do lockdown. Aí que eu quero conversar com vocês as medidas de Cuiabá. Eu queria que voltasse um pouco, porque decretar o lockdown em Cuiabá e Vazia Grande não significa esvaziar os leitos de UTIs do dia para a noite e nem vai significar que as pessoas não virão do interior do Estado para Cuiabá. Não existe leitos de UTI suficiente no interior do Estado. Não foi preparado para isso. Então, a medida que pode ser vendida, que pode ser informada para a população como uma medida mágica é a seguinte. Decreto lockdown e nós vamos resolver a situação. Não. Nós vamos trancar dentro de casa a população das duas maiores cidades do Estado e os leitos de UTIs continuarão sendo superlotados na nossa cidade, especialmente na nossa capital. Qual a lógica disso? Trancar a população Cuiabá dentro de casa vai gerar desemprego, vai cair a renda da população, vai quebrar empresas, vai quebrar o comércio. vai levar ao colapso a economia cuiabana e invasar a grandeza. Não vai dar condições aos trabalhadores. Os trabalhadores não vão ter dinheiro para comprar alimentos, comida. Não vai ter dinheiro para comprar produtos de higiene pessoal para ele e para a sua família. Inclusive, nos ajuda muito no combate à Covid-19. É o colapso econômico e financeiro. É o colapso econômico e social nas duas maiores cidades do Estado. Não faz qualquer sentido isso. Fecha, tranca as duas cidades maiores do Estado e abre o interior de Mato Grosso. Qual a lógica disso? Qual o sentido disso? É prejudicar quem fez o dever de casa? É prejudicar quem planejou? É prejudicar quem está tecnicamente baseado em dados sanitários e epidemiológicos acompanhando, monitorando diariamente o comportamento do vírus e tomando decisões que precisam ser ajustadas, precisam ser adequadas e tranca a população e tranca a população dentro de casa para as duas maiores cidades do Estado e abre o interior de Mato Grosso. Isso não faz qualquer sentido. Portanto, a proposta, a posição da Prefeitura de Cuiabá, antes de ler a última explanação que eu peço já para colocar, é a seguinte. eu defendo que as autoridades, de uma forma em geral, decretem o lockdown em todo o Estado de Mato Grosso. Aí sim, estaria fazendo justiça com a minha Cuiabá e com a nossa gente cuiabana e com o Várzea Grande. Decrete o lockdown em todo o Estado. Aí sim, poderemos com mais eficiência e juntos combater a propagação da Covid-19. Caso contrário, se isso não ocorrer, até amanhã, no horário, nos primeiros horários, eu pretendo recorrer da decisão do ínclito juiz doutor Lindote em defesa da minha gente, em defesa da minha gente cuiabana e da minha cuiabá, terra do qual eu sou filho e que eu amo tanto. finalizando as minhas palavras, eu quero mostrar aqui algumas estratégias que já estavam em um decreto que iríamos anunciar, já tínhamos até anunciado e colocamos, apensamos aos altos do processo que eu não sei se deu tempo de ser analisado pelo doutor Lindote. ampliação do número do número de leitos de UTI. Agora, até o dia 1º de julho, até início da semana que vem, Cuiabá vai entregar mais 20 leitos de UTIs exclusivo para a Covid-19 graças aos 20 respiradores que o deputado Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, conseguiu junto ao Ministério da Saúde e já nos entregou aqui em Cuiabá. Estamos também ampliando o número de enfermarias com o uso de oxigênio para evitar que o paciente agrave, então ele utiliza o oxigênio e com isso a gente busca evitar que ele piore, que ele agrave o seu quadro e vá para o leito de UTI. Teleatendimento Médico, estamos avançando e aprimorando essa metodologia um pouco complicada, mas eficiente para atender a população em casa. Uniformizar medidas de distanciamento social da Baixada Cuiabana, eu e a prefeita Lucimar já uniformizamos e pretendíamos reunir os prefeitos de toda a região. Instituições de ensino têm que ficar fechadas, infelizmente, algumas medidas que cortam o nosso coração, algumas atividades não têm como voltar pelas suas características, pelas suas especificidades. Então, é momento de dar essa contribuição em nome da saúde e da vida da população. Bar e restaurantes vão ter uma reavaliação, bares e restaurantes com a reavaliação semanal. Os bares, no primeiro momento, deveriam ficar fechados, até porque com a abertura gradual, com a reabertura lenta, gradual e segura, alguns bares exageraram. Muita gente, muita gente em pé, claro, vai sem máscara, vai tomar sua cervejinha, vai conversar, aí o contato, muita gente, então, não respeitaram os decretos. Então, é desaconselhável os bares abrirem nesse momento. Mas os restaurantes permaneceriam abertos com as severas medidas de biossegurança e com avaliação e reavaliação semanal. Comunicação maciça acerca de higiene e conscientização. já estamos preparando a partir de 1º de julho, foi assim que nos autorizou a justiça. Avaliação de alternativa dos kits, é o chamado tratamento precoce, aqueles medicamentos, aquelas medidas farmacológicas, de medicamentos que ainda não é um consenso na área médica, mas estamos avançando o debate, porque se é bom para a população, se salva a vida das pessoas, eu quero tudo o que possa proteger e salvar a vida da minha gente. e avaliação semanal da situação que é o que já fazemos. Então, minha gente, em nome da saúde e da vida da minha gente, em nome da saúde e da vida do meu povo, não há uma alternativa para um prefeito que tenha compromisso com a sua cidade, com a sua população, que não seja a de pedir que toda e qualquer medida faça justiça com o Cuiabá, que toda e qualquer medida possa fazer justiça com a nossa gente, com o nosso povo. Se tiver que ter o lockdown que tenha no Estado inteiro. Não tem sentido fazer lockdown, trancar a população Cuiabá e fazer a grandeza dentro de casa e o interior inteiro ficar aberto, superlotando os nossos leitos e não dando condição de sobrevivência à nossa população. Um grande abraço a todos.